O que é o Senhor está aqui? O Deus está aqui, o Deus já está aqui E em nome de Jesus, em nome de Jesus Nós declaramos nesta noite O novo tempo 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 sobre a igreja do Senhor Arabaixala e Adorabaias Eu não sei porque você está aqui nesta noite Mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui E é uma sentença de morte espiritual De morte financeira De morte familiar E de morte Do corpo Da saúde Mas quando eu entrei neste lugar O Senhor disse para mim Filha, eu trago vida Sobre essas vidas Arabaixala e Andarabanais Arabaixeri Andarabanais Reuniões Têm acontecido Na grande São Paulo Contra a igreja do Senhor Mas aprove ao Senhor Nos trazer aqui Trazer você aqui Porque você é escolhido Você é separado E nesta hora Eu te convido Para tomar posse Dessa tocha de fogo Que o Senhor Coloca nas tuas mãos E você vai Agora Nós vamos pisar Sobre todas A morte Que Satanás lançou Todo decreto de falência Agora Com a igreja Pisamos Toda falência Arabaixala e Andarabanais Falindo 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 Toda obra das trevas Toda obra das trevas Toda obra das trevas Cai por terra 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 Arabaixala e Andarabanais O grande exército O grande exército Machando Pisando Pisa na dificuldade Pisa na incredulidade Pisa no medo Arabaixala e Andarabanais Sentença de medo Para que a igreja do Senhor Fique encolhida Para que a igreja do Senhor Não vá avante Agora Espírito de medo Fora 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 Todo espírito de passividade Que tem dominado Que tem dominado Que tem dominado a sua casa Que você tem permitido Muitas coisas acontecer Achando que você não tem valor Que você não pode Na autoridade do Espírito do Senhor Nós damos uma ordem agora Esse espírito de passividade Fora Fora da igreja do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fora 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E atravessa o Espírito do Senhor Receba aí O Espírito de Coragem 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 Arabaxala 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 Arabana Este medo já caiu E a coragem Invade a sua vida agora A coragem invade a sua vida Arabaxala Arabaxala Arabana Receba aí agora Autoridade 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 Para vencer E agora Receba Espírito De Osadia 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 Arabaxala 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 Osadia E em nome de Jesus O exército do Senhor Que está aqui nesta noite Satanás não esperava Por esta reunião Mas estava no calendário de Deus Aleluia 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 E em nome de Jesus Você vai sair daqui Com esta tocha acesa Que o Senhor coloca na tua mão De coragem Osadia Osadia e autoridade O exército do Senhor O exército do Senhor Vem a tua glória Vem a tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Está nascendo sobre ti E vem a glória do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Vem 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 Nas regiões celestiais Musimos Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Você da vida Será que está o novo tempo de Deus na sua vida? Será que está o novo tempo de Deus no seu ministério? Será que está o novo tempo de Deus na sua casa, na sua família? Será que está o novo de Deus nesse seu chamado? Deu em todos aqueles que têm estado contigo. Ah, é o dia da grande virada, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia Minhas salvações Eu te adoro, Senhor